E aí, beleza? Acabei de terminar o treino de Flair e se você não sabe o que está rolando, fica de olho no meu Instagram para você se inscrever para a Semana Vera e Treta de Treino. Vai ser uma série de treino que eu vou fazer ao vivo, beleza? E se você quiser participar, vai lá no meu Instagram, na minha bio, que é o meu perfil, tem o link, você se inscreve lá para participar, é 100% de graça, é para manter todo mundo aí ativo e eu vou passar o meu método que é Raiz, que eu estou colocando só no Seja Membro, então eu vou abrir uma semana para todo mundo aí de treino, vai ser louco, beleza? Agora chega disso e vamos falar um pouco sobre o treino de hoje. Como é que está coçando aqui no braço? Ai, caramba! Fazia tempo que eu não treinava Flair, estou treinando um monte de outras coisas, mas Flair está difícil, também estou fazendo alguns... E o que eu ia falar? Não, que eu estou perdidão aqui, mano. Sabe quando você treina e fica acabado? Então, eu vou embora. Tá, beleza, mas enfim, hoje foi difícil, cara. Tive que alongar bastante porque eu estou treinando também parada de mão e estou treinando flexibilidade do ombro para ajudar no encaixe da parada de mão, então, tipo, eu estou revezando. Porque quando você mantém o foco em uma só coisa, a chance de você evoluir nela mais rápido é muito maior, porém, também tem que saber descontrair e levar essa energia para outros lados, porque senão, se você encarnar no erro, você esquece o foco. Então, é bom sim estar no descanso e trocar de exercício e voltar, desde que você não perca o foco principal, que é ganhar o movimento. Mas se você está vendo que você está com dificuldade, está travado de conseguir executar o movimento, cara, vai fazer outra coisa, dispersa a cabeça, foca em outra coisa, depois você volta com mais energia e mais vontade de conquistar aquele movimento que você queria. Não tive muitas melhoras, mas fisicamente eu me sinto melhor para estar fazendo o flare, parece que eu ganhei um pouquinho mais de resistência, hoje eu treinei mais. Então, fica aí com o vídeo, vamos nessa, valeu. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.